Palavras que você usa no seu dia a dia em francês e nem sabia que isso era francês. Vamos lá. Então na aula de hoje você não apenas vai descobrir que já conhece muito mais palavras em francês do que você imaginava, mas ainda vai aprender as principais diferenças de pronúncia entre o francês e o português. Mas a gente poderia passar o dia todo achando exemplos da língua francesa presentes no nosso cotidiano. O mais clichê, ao menos, tem pra todos os gostos. E a primeiríssima palavra é a palavra... Eu vou deixar você falar essa palavra aqui. F-O-N-D-U-E. Qual que é essa palavra? E olha, que não é fondi, hein? As pessoas costumam falar fondi porque este som aqui não existe em português. O começo dela é muito parecido com o português, porque ON tem esse som arredondado também. ON, ON, né? Então não tem muito segredo. O problema é o UE. É difícil falar assim. U em francês tem um som diferente do U em português. Em português a gente faz U, em francês a gente tem que fazer U. Porque se você fizer o som do U idêntico ao português, a escrita disso seria OU. É uma maluquice, mas é assim. É o que eu chamo de matemática das letras. Quando a gente tem a letra O com U, é como se eu fizesse uma soma e o som disso ficasse idêntico ao U em português. Quando eu coloco entre colchetes é o som em português, tá? Mas o som da letra U sozinha em francês tem um som que não existe em português. Que é o som U, U. E pra você fazer esse som U, não é I, tá? Então U, eu vou pôr assim, ó. Não existe em português. Então eu vou escrever o com crema em cima. Pra você tentar lembrar que isso é um som que não existe em português. E este som, você tem que fazer um biquinho. Faz um biquinho quase como se você fosse assoviar. Não chega a ser tanto, tá? E aí, coloca os dedos aqui no cantinho da boca. Pra você não deixar sua boca abrir de lado. Por que você não pode deixar abrir? Porque se abrir, vai virar o som anterior que a gente trabalhou, que é o som que existe em português. Que em francês escreve OU. Então a gente falaria U. E eu não posso deixar minha boca abrir. U. Outro detalhe importante é a posição da língua dentro da boca. A minha língua, ela tem que estar baixa e encostada nos dentes de baixo. I, I. Quase como se eu fosse assoviar mesmo. I, 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 I. No começo pode parecer muito artificial pra você. Porque é um som, como eu disse, que a gente não conhece em português. Mas quanto mais você praticar e lembrar que não pode abrir o cantinho da boca, mais esse som vai sair certinho. O que que acontece, Elisa, se eu abrir o canto da boca? Vai acontecer o seguinte, ó. I, I. Vai virar um I. Então por isso que você não pode pensar que é a letra I. Muitos professores por aí falam, ah, faz um boca de U e fala I. Mas você tem que lembrar que o canto da boca não pode abrir. Se você relaxar, vai virar um I mesmo. E tem uma diferença grande nesse som em francês e em português. Tá bom? Então, próxima vez pra você se achar e ser bem chique e chicosa, você vai falar fondue e não fondi. Não é fondi. É fondue. E vamos falar sério? Esse biquinho do francês é também o que dá o charme da língua, né? Fondi. 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 E olha como é curioso ainda outro detalhe. A gente não precisa articular tanto dessa palavra. Porque F já faz você fazer quase que um biquinho. Então você já tá no meio do caminho. Fondi. Fondi. A minha boca praticamente não se mexe. O que se mexe é a posição dos meus lábios, né? Em relação aos meus dentes. Pra fazer o F. F. Que é igual em português. Fondi. 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 Agora vamos criar uma frase pra você poder colocar em prática essa palavra. Vamos falar assim, ó. Quand il fait froid, j'aime. Frase complexa. Manger de la fondue. Quand il fait froid, j'aime manger de la fondue. A gente escreve desta forma e a gente pronuncia assim, ó. Mais ou menos assim. Quand il, quand il, quand il, quand il. Eu pronuncio tudo isso aqui junto. Por quê? Porque esta palavra terminou com D e essa começou com I, com vogal. Então, quando uma palavra termina com consoante e a próxima começa com vogal, eu grudo o som das duas. E aqui no caso, quando é com D no final, o som vai virar T, tá? Então, eu falo quando eu falo quando ele faz froid, j'aime manger de la fondue. Esse E aqui é um E bem fechado. Na verdade, a gente tem uma forma de escrever que é a seguinte. É assim. De la fondue. Opa. Fondue. O som seria mais ou menos assim. Então, eu escrevi uma, mais ou menos, tá? É claro que a gente nunca consegue escrever exatamente desta forma. Quand il fait froid, j'aime, pra você lembrar que tem que falar esse M bem pronunciado, manger de la fondue. E esse som aqui, ele é o E fechado em francês. Também é um som que não existe em português. Quando il fait froid, j'aime manger de la fondue. Quando il fait froid, j'aime manger de la fondue. Vamos ao próximo, que é o famoso Zé Fini. Galera, Zé Fini, essa expressão que a gente usa, às vezes, de brincadeira, um pouco em português, ela vem do francês. E na verdade é E c'est fini. E c'est fini. E ela significa E acabou. E acabou. E aí é engraçado, né? Porque em português, com a brincadeira de se falar francês, o C virou Zé. E c'est fini. E zé fini. E zé fini. Não existe zé fini em francês. E c'est fini. E aí, pra você pronunciar ela direitinho, você tem que lembrar que esse C, esse é o verbo hetra, que quer dizer É. Este verbo, aqui ele tá composto junto com este outro aqui. E ele compõe o tempo verbal que a gente chama de passé-composé. Então eu preciso de dois verbos pra fazer o passé-composé. Por que que tem um C aqui? Porque eu não tenho sujeito. Em francês não existe verbo sem sujeito. Então eu falo E acabou. E acabou. Em português fica E acabou. E c'est fini. Eu só posso usar esse C apóstrofe quando eu não tenho o que é que acabou na frase. Por exemplo, se a Leni vai falar La semaine. Ela quer falar A semana acabou. Mas eu não posso pôr esse C, porque esse C é quando não tem o que é que acabou. Então eu falaria La semaine est fini. Ou melhor ainda, como a Tatiane falou, La semaine est terminée. E é feminino, né, Semana? Então a gente tem que pôr marca do feminino aqui. Então La semaine est fini, La semaine est terminée. Marca do feminino. Esse E aqui no final não se pronuncia em francês. Mas é só pra explicar pra vocês que o C apóstrofe, ele é só quando eu não tenho a coisa que acabou. Eu só tô falando E acabou. Eu posso dar uma bronca no meu filho e falar E acabou. E c'est fini. Cê vai parar de chorar E c'est fini. Acabou. Eu não tô falando o que é que acabou. Entendeu? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!